Vamos lá, vamos passar agora para o Moto 2. Moto 2, Raul Fernandes em primeiro, Aron Canem em segundo, Remy Gardner em terceiro, Joy Roberts em quarto, Augusto Fernandes em quinto, Marco Bezek sexto, Xavi Vierge sétimo, Hector Garzó em oitavo, Cameron Balbier em nono, Marcel Schroeter em décimo e Fábio Didierne Antônio em décimo primeiro. Antes de começar a falar dessa galera, eu queria só ressaltar duas coisas que aconteceram na Moto 2, primeiro o Highside do St. Louis, que foi assustador, e depois o acidente do Manzi, Manzi com o outro moleque que as motos viraram uma bola de fogo. Sim, verdade, que pegou fogo. Cara, eu não sabia que essa pista era assim, então, não sei se foi esse grande prêmio. É, mas é a Rússia, cara. Mas cara, que corridinha acidentada, viu? Ah, tem inclusive aqui, deixa eu até ver, Doc, tem um gráfico aqui, deixa eu puxar, não é esse aqui, que mostra aqui, deixa eu pegar esse aqui. É interessante a gente ter essas informações aqui, que é mais ou menos uma parte da informação da corrida, né? Por horário e tal, a corrida começou 14h31, né? Restart. 14h31, 07. 14h31, 23h, St. Louis crashed out. Então, assim, St. Louis caiu, Jorge Navarro, Stefano Manzi, Yari Montella, Sonkiak Chantra, Ayogura, daí o Jorge Navarro conseguiu voltar, Sonkiak Chantra voltou, Jorge Navarro foi para o pitch. O cara que caiu com o Manzi, como é o nome dele. Aí teve o Bob Ben Sneijder, caiu, Nicolo Bulega, Celestino Vietti, Jake Dixon, esses foram os que caíram. Eu acho que quem caiu com o Manzi foi o Montella. É, pode ser. Yari Montella, que dá moto amarela, né? Isso aí, isso aí. Foram esses dois aqui. Então, aqui tem inclusive os pilotos que foram, que ultrapassaram os limites, que levaram a advertência, que foi o Thomas Luth, o Albert Arenas, o Aron Canet, o Fraser Rogers, o Marcel Schroeder e o Cameron Balbiere, que levaram a advertência por ultrapassar os limites da pista. Eu queria ressaltar uma coisa dessa galera que você acabou de falar aí, que o Balbiere está pegando a mão da moto, hein? Da moto e do... Está pegando a mão da moto, hein? Da categoria, vamos dizer. Da categoria, exatamente. Da categoria. É. Ele andou pra caraca nos treinos. É. Esse cara, eu acho que ele vai incomodar ainda, esse ano. Eu também acho. Ainda esse ano. Quando o Eric esteve aqui no começo do ano, eu falei sobre o Balbiere, ele falou, ah, o Balbiere eu acho que vai ter um pouco de dificuldade quando chegar as pistas da Europa, que são pistas que ele não conhece e tal. Mas, cara, pra primeiro ano andando na categoria, eu acho que... Caraca, o cara que andava de mil zonas até agora. Tá muito bem, né? É. Acho que tá excelente. Mais alguma consideração sobre o Moto 2, Doc? Não. Vamos pra Moto GP. Vamos pra Moto GP. Quero falar. Hã? Quero falar. Quer falar? Quer falar. Tá. Quer tá afim. Então, vamos passar aqui pro Moto GP. Mas, realmente, ó, o Ricardo GB tá falando ali uma pena queda do St. Louis. Realmente, cara, eu acho que ele tá, esse ano, ele tá andando com muita propriedade. Tá, né? Ele tá andando mais solto, né? Talvez sem carregar um fardo nas costas. Eu queria que ele ganhasse esse título. Cara, eu tô entre ele e o Remy Gardner. É, também. Eu gosto também. Eu gosto também. A gente sempre fala do Remy, né? É. É que o Remy cai pra caramba, né? O Remy é aqueles pilotos que não dá pra torcer. Mas, dessa vez, ele... Eu não sei. Dessa vez tá legal. É, mas... É que não dá pra você botar... Não dá pra dar all-in nele. É. Entendeu? Tem que ter ele e mais um. Deixa eu ver um negócio aqui. Pra não passar raiva completa. Tá, mas ele tá líder do campeonato, tá? Tá bom, ué. Tá bom. Porque... Ó, o Zarco também tava. É, Remy Gardner com 56 pontos. Raul Fernandes com 52. Sam Lois com 50. Tá bom. Eu gosto assim, tudo embolado. Não, tá bem equilibrado esses três aí. Depois já o BZF tem 4, só tá com 36. É um gapzinho maior, né? Aham. Legal, cara. Vamos esperar. Eu acho que vale a pena acompanhar o Moto 2 também. Sempre vale, né, cara? Qualquer coisa, duas rodas. Sempre vale. Vamos lá, Doc. Grande prêmio 888 de Portugal. Propaganda de cassino. 888. Tá bom. Lá pode. Vamos começar pelos eliminados já, de pegada? Eu quero xingar um pouco eles, mas eu... Vai lá, vai lá. Então xinga aí. Vai lá. Começa. Vai falando aí. Faz as xigações iniciais. Não, vamos xingando os caras juntos, cara. Tá, vamos xingando. Pois, Paragaró, recolheu para as box. Ele teve problema no pneu traseiro, não foi? Foi, exatamente. Não sei se foi furo ou alguma coisa assim. Uma pena, cara. É, não conseguiu. Uma pena. Não tá andando porra nenhuma, mas foi uma pena. Tá. Perdoado? É. Não tem... Não tem mais de onde tirar. Não tem mais de onde tirar. Já tá dando... Cara, eu não sei, mas bate um sentimentos indo, cara, e dizer assim... É, por que eu saí de lá, né? Ninguém me encheu o saco, eu era dono da equipe. Não li outra. Tipo assim, véi, 256 dias sem andar na moto, o cara vem aqui e tá na minha frente. Ah, mas é. 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 Vamos recolher pro box e dizer que o pneu tá... Na lógica, a telemetria não permite isso, mas... É. Ou ele passou em cima do parafuso, lá de propósito. É. Simulou uma... Uma saída. Vamos lá. Jack Miller, o nosso golfinho. Sim. O cara... Ele vai pro... Ele vem pra superfície, faz a gracinha e afunda de novo. É. Vamos falar dele de novo? Vai lá, vamos falar antes. A gente só deu uma... Cara, ele não tem desculpa de equipamento. Não, de forma alguma. Não tem. Ele não tem agora o que falar, porque ele tá tomando pau de ir pra maqui. Entendeu? Das duas, na verdade. É. E é um cara que... Eu acho ele muito emocional, né, Mutex? Ele parece o Crutchlow. Não parece? Parece. Não parece, cara. Às vezes... Vou ganhar, vou ganhar, vou ganhar. Não, Caí. Não, não ganhei. Hoje sim. Hoje sim, hoje não. É, cara... Ele parece muito emocional. É o que a gente sempre fala. Eu acho que ele precisa ganhar uma corrida pra tirar esse peso das costas. Já falei disso, mas eu acho que ele... Uma analogia, eu acho que ele tá muito parecido com o Lorenzo. Foi. Quando ele chegou na Ducati. Foi, exatamente. Então eu acho que ele precisa... Cara, ó, para, relaxa, respira fundo. Tem moto, tem equipamento. Não vai ser fácil. Talvez o grande erro dele tenha sido pensar dessa forma. Achar que ia ser fácil, que ia ser barbada, que agora ele tá na Ducati Fábrica e ele tá tomando paudas pra maqui. É. Né? Então... E do banhaia. É. Então, agora é correr atrás do prejuízo, parceiro. É esquecer o mundo e correr atrás do prejuízo. É, vamos lá. Valentino Rossi, fora também. Que situação, né, cara? Para, velho. Para. A gente não quer ver ele assim. Cara, eu acho que tá mais pro comentário do nosso inscrito ali no começo ali, cara. De que ele tá monetizando esses últimos momentos dele na MotoGP, cara. Cara, eu acho que não. Ele não precisa mais de dinheiro. Não, mas monetizando que eu digo em termos de equipe, de parcerias, de... Mas você acha que o Valentino Rossi precisa disso, cara? Não, cara. Cara, eu sou... A Coca-Cola, se parar de fazer propaganda, vai vender durante quanto tempo? Há uns 100 anos. Não sei. Você vende Coca. Hã? Você vende Coca-Cola. Eu vendo Coca-Cola. Sim, mas... Porque ela faz propaganda, meu amigo. Não, porque a gente gosta. Tá, justamente. Entendeu? Justamente. Mas eles sabem do valor que o marketing é importante. É. Cara... Ele não é Coca-Cola. Não, eu acredito. Acredito que ele saiba disso. Mas eu acho que ele... Entre você correr dessa forma, entendeu? E você parar e, assim, as pessoas te lembrarem de outro jeito, cara, eu pararia antes. Mas a imagem que fica pra galera que tá começando a acompanhar agora e que não viu os tempos de glória dele, entendeu? É que ele tá tomando pau de todo mundo. Exatamente. O que não é uma verdade. Não. Não é. Tá muito longe de ser uma verdade. Cara, é como tu falou em outro programa aqui. Eu acordava pra assistir o Valentino Rossi correr. É. É claro. Não é? Claro. Claro, a gente acordava pra ver. Agora não... Não é o que a gente quer ver. A gente não quer ver ele andar em 18º, 17º, cair, tentando correr atrás do prejuízo aí. Cara, não vai dar. A gente já fala isso há um tempão, cara. Não vai... Desculpa, Rossi maníacos, eu também sou, mas não vai dar. Não tem? Tem gente ali, ah, Rossi em primeiro, Rossi isso, Rossi... Cara, não vai dar. Não tem como. Se a gente ver o Marx, velho, que é multicampeão e é muito mais moleque, tem metade da idade dele, cara, tomando, assim, um sacode desses caras, velho, não tem como você ir com 40 e poucos anos. Aquilo dali é a peneira do mundo. Exatamente. Não é só gente que anda de moto. É a peneira do mundo. Então, cara, 40 e poucos anos não dá. Não dá. Pra parte física não dá. É, eu até vou colocar aqui, cara, porque se a Dorna não nos podar, né? Mas, cara, dianteira, né? Como vários outros pilotos. Vários, cara. Vários de dianteira, né? Vários. Zarco foi dianteira, Rins dianteira, Rossi dianteira, Oliveira dianteira. Então, cara, eu não sei nem o que falar do Rossi, velho. De verdade, é aquilo que eu te falei. Para. É. Para. Mas é que dessa vez eu acho que vai bater na cabeça dele e ele vai assimilar isso que não dá mais, cara. É. É, pode ser. Pode ser. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.